Boa tarde, professora Simone Guerlain. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. A professora Simone Guerlain, professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, que está localizada na cidade de Leus, Bahia, no Nordeste Brasileiro. A professora Simone, ela tem sua formação na área de ensino de física, é doutora da área de ensino de ciências, tem uma grande caminhada, um grande percurso de pesquisa, de formação na área de ensino de ciências. Tem trabalhado muito a perspectiva de Paulo Freire na área de ensino de ciências. Professora Simone, boa tarde, muito obrigada por aceitar o convite. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite, professora Leonardo. É um prazer poder falar um pouquinho sobre o meu contato com as ideias de Paulo Freire e algumas contribuições para o ensino de ciências. Obrigado, professora Simone. Vamos começar a nossa conversa, professora Simone. Eu gostaria que você falasse para nós um pouco essa caminhada como professora de física. Como que você começou a trabalhar a ideia de Paulo Freire no ensino de ciências? Como Paulo Freire começou a fazer parte de sua vida acadêmica? Bom, eu tive o meu primeiro contato com as ideias de Paulo Freire na minha graduação, sou graduada em física, licenciatura, mas o contato que eu tive foi mais para o final do curso, nas disciplinas de estágio. E esse contato com a perspectiva de Freire foi por meio da dinâmica de sala de aula, que na época o professor trabalhava com a gente, a dinâmica dos três momentos pedagógicos, que foi estruturada pelos professores Demetrio Delisoy Kov e José André Angotti para trabalhar, então, os temas geradores em contexto de sala de aula. E essas aulas, então, durante o estágio, elas eram planejadas para realizar o questionamento para os alunos em torno da realidade que eles viviam, para despertar nesses alunos a necessidade de adquirir novos conhecimentos e depois trabalhar os conteúdos científicos, né? Então, organizávamos a aula, começando com questões, problematizações relacionadas mais à realidade do aluno, para depois, então, trabalhar o conhecimento científico. Então, esse foi o meu primeiro contato com a perspectiva de Paulo Freire, foi por meio dessa dinâmica, né? E passamos, então, a estruturar as aulas do estágio, começando a aula com base na realidade do aluno, e isso passou a me chamar atenção, né? E aí eu passei a querer entender um pouco melhor como fazer isso na escola, como organizar a programação curricular, como, de fato, efetivar isso na prática, né? Uma vez que a dinâmica da sala de aula passava a ser invertida, né? Não começava com os conteúdos, mas começava com problematizações, com questões a partir da realidade dos alunos, né? Mas aí foi no mestrado mesmo, no doutorado, que eu passei a estudar melhor os aspectos teóricos e metodológicos da perspectiva de Paulo Freire, principalmente com a questão da problematização, a dialogicidade e o que vem a ser o tema gerador. Então, eu passo a me dedicar um pouco mais no processo dessa identificação do tema gerador, né? Como é que seleciona o tema, quais são os critérios utilizados para selecionar o tema gerador, como chegar nesses temas geradores, como selecionar os conteúdos e conceitos científicos a partir desse tema gerador, né? Então, eu passo a estudar um pouco mais sobre isso, né? Trazendo isso mais para o contexto da realidade, para o contexto de sala de aula. O professor Demetrio Delisoykov já iniciou isso, num trabalho lá nos anos 80, né? Mas ainda continuamos estudando e investigando como que a gente pode fazer isso na escola, efetivamente, com os professores. Obrigado, professora Simone. Muito interessante essa caminhada que você já fez, desde o curso de graduação de licenciatura em Física até o doutorado, passando pelo mestrado. Toda essa história acadêmica, pensando a articulação das contribuições de Paulo Freire na área de ensino de ciência, especialmente nos momentos pedagógicos. Eu gostaria, professora Simone, que você falasse um pouco mais do trabalho de doutorado que você fez, a sua tese. Quais foram essas ideias fundamentais que você conseguiu defender nessa tese? Durante a graduação, então, trabalhei um pouco com as ideias de Paulo Freire e, no mestrado, eu passo a fazer um mestrado na Uniswi, que é uma instituição do Rio Grande do Sul, e lá tem um grupo de pesquisa que trabalha sobre Vygoski. Então, eu vim numa perspectiva de Paulo Freire e acabei me integrando com um grupo de pesquisa que o foco era Vygoski. Bom, aí eu comecei a estudar um pouco mais de que forma poderia ter essa aproximação entre Freire e Vygoski. Eu começo isso no mestrado e avanço um pouco mais no doutorado. E aí eu passo a investigar o papel do problema em Vygoski. Então, eu quero entender o que Vygoski passa a dizer sobre o que é um problema e de que forma isso a gente pode ser utilizado no contexto da escola. E aí o problema em Vygoski está relacionado ao processo de humanização, ou seja, um homem enfrentar um determinado problema produz conhecimento, produz cultura e transforma a realidade. Mas Vygoski não esclarece como esses problemas podem ser selecionados e nem especificamente como que a gente pode abordá-los enquanto mediadores no contexto escolar, porque o foco dele era outro. O foco estava mais centrado no desenvolvimento do sujeito, nas funções psicológicas superiores, e não nessas atividades mais relacionadas a práticas escolares. Em Freire, o problema tem também um papel. Está relacionado ao processo de humanização, mas o problema tem a ver com as contradições sociais, que é a compreensão que o sujeito passa, então, sobre as contradições. Só que Freire, ele vai apresentar um processo metodológico para selecionar e desenvolver esse problema no contexto educacional. Não na escola, mas no processo de alfabetização de adultos, que é por meio da investigação temática, por meio dos temas geradores. E aí eu começo a investigar a relação entre Freire e Vygoski, que passa a ter uma relação interessante, porque o ponto de partida de ambos está relacionado ao processo de humanização. E, levando isso para o contexto da escola, eu acabo defendendo que as atividades da escola, que a programação curricular, que as aulas devem ter como ponto de partida um problema, e não é qualquer problema, é um problema que está relacionado com as contradições sociais dos estudantes, e a visão que eles passam a ter sobre essas contradições sociais, e não a dimensão conceitual. Então, o ponto de partida na escola passa a ser essas contradições sociais, e não especificamente os conceitos científicos. E aí eu acabo estudando e avançando um pouco nessas relações, outras relações também entre Freire e Vygoski, mas o ponto central é a questão da dimensão do problema, tanto em Freire e Vygoski. Está certo, professora Simone, muito obrigada mesmo. Nessa história que você fala para a gente, é bem interessante que você já está trabalhando agora na faculdade, como professora, de futuros professores de ciência, ou também pesquisadores, não? No curso de mestrado, por exemplo, de ensino de ciências. Nesse sentido, eu gostaria que você falasse para nós, como você acha que é o papel de Paulo Freire na formação de professores? Qual é esse papel, especialmente na formação de professores de ciências, que você está bem envolvida nesse momento? Oi. Paulo Freire tem uma vasta obra, e nessa obra dele há vários, ele trabalhou, então, vários conceitos, várias questões que a gente pode, que são questões que contribuem para a gente melhor compreender o processo de formação de professores, e naquilo que a gente vem trabalhando atualmente na formação de professores de ciências. E uma importante contribuição das ideias de Paulo Freire para a formação de professores, tanto na formação inicial quanto a formação permanente, ele traz, então, grandes contribuições, e aí eu chamo a atenção que a gente chama de formação permanente ao invés de formação continuada de professores, porque entendemos que ela vai muito além de um processo que ocorre, ou deve ocorrer, ao longo da vida profissional do professor, na escola ou em uma outra instituição escolar. Por que ela é permanente? Então, ela é permanente porque tem como base um dos conceitos de Freire, que está relacionado com o conceito de ser mais, e que, para nós aqui, enquanto grupo, esse é um dos conceitos chaves, que a gente tem trabalhado, além da problematização e dialogicidade, o conceito de ser mais em Freire, que condiz com a condição de inconclusão dos seres humanos em busca do ser mais. Ou seja, o professor precisa ter a consciência dessa sua inconclusão de que hoje sabe menos do que amanhã. Se ele tiver essa consciência, isso vai permitir a sua formação como sujeito crítico, um sujeito autônomo e um sujeito reflexivo. E essa consciência de condição, de inconclusão, que passa, então, a contribuir para que o professor supere vários obstáculos no contexto escolar. E um desses obstáculos é o medo da liberdade. A gente entende que, muitas vezes, os professores têm medo, medo da liberdade. Por exemplo, medo de mudar sua prática pedagógica, medo de mudar a ordem dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, medo de organizar o currículo de outra forma. Então, assim, muitas vezes, ele tem o conhecimento, ele sabe como fazer, sabe como organizar isso, sabe como trabalhar, mas ele tem esse medo. Ele tem medo de fazer esse diferente e medo de ter essa liberdade. E a gente tem trabalhado um pouco para que esse professor da escola, ele supere esse medo. E na medida em que ele passa a ter a consciência da sua inconclusão, desse processo de conclusão, ele também passa a superar esses medos. Essa reflexão que você fala sobre a formação permanente do professor de ciência e sobre a necessidade da superação desses medos, você pode falar um pouco mais a partir da sua experiência como formadora de professores na sua faculdade? Quais são essas contribuições ou perspectivas que você tem conseguido constituir já em sua experiência concreta? Depois do doutorado, eu vim trabalhar, então, aqui na UESC, na Estadual de Santa Cruz, que fica no sul da Bahia, e passo a organizar um grupo de pesquisa, que a gente chama de GATEC, e esse grupo é formado por integrantes de várias áreas do conhecimento. Então, são alunos de mestrado, a iniciação científica e doutorado da área de ensino de física, química, biologia, filosofia, pedagogia e também da educação do campo. E aí a gente passa a desenvolver processos formativos de professores nas escolas aqui da região, tendo sempre como foco o processo de investigação temática para a obtenção dos temas geradores. Então, o objetivo é desenvolver esses processos formativos para se chegar num tema gerador, organizar as atividades do currículo, com base no tema gerador, e depois fazer a elaboração das aulas e a implementação das aulas. Esse processo todo é realizado em conjunto com o professor. Então, é sempre em colaboração. Então, aquela expressão, vou dar um curso. Não, não vou dar um curso. A gente vai trabalhar em conjunto com os professores, eles acabam sendo sujeitos desse processo também. Isso ajuda a ele entender que ele pode ter essa liberdade de fazer diferente e acaba superando esses medos que muitas vezes ele tem na escola. E aí, o que a gente realiza? A gente realiza esse processo de investigação para chegar no tema gerador, que tem todo um procedimento metodológico para se chegar nisso. E no contexto do ensino de ciências, o professor Demetrio Delizoykov passa a fazer uma interpretação desse processo de obtenção do tema gerador de Paulo Freire. Então, ele traz para o contexto do ensino de ciências. e, em função disso, a gente organiza algumas atividades, são cinco etapas. Então, a gente faz todo um processo para identificar a realidade do sujeito, trabalhar a atividade, a compreensão que o sujeito tem dessa realidade, elencar possíveis temas geradores, legitimar esses temas geradores, organizar redes temáticas e, a partir disso, então, selecionar os conteúdos, conceitos necessários para a compreensão do tema e que, para isso, a gente precisa de várias áreas do conhecimento, não só das ciências. A gente tem processos formativos realizados com professores de outras áreas de conhecimento também. E, a partir daí, que a gente acaba estruturando as aulas. Então, a gente tem experiências na educação infantil, nos anos iniciais e no ensino fundamental. Inclusive, nós organizamos um projeto político-pedagógico de uma escola, a Escola de Educação Infantil, ela passa agora para os anos iniciais, quando começa a alfabetização. Toda a escola é organizada nessa perspectiva. Então, a gente conseguiu organizar um projeto político-pedagógico seguindo a perspectiva de Paulo Freire. E continuamos nesse processo de investigação, de entender como é que se dá o processo de obtenção de temas geradores, formar os professores para isso, para que eles possam trabalhar na escola a realidade do sujeito e não só a realidade do sujeito, mas a compreensão que o sujeito tem sobre a realidade. E os conteúdos, conceitos, para que ele possa melhor compreender essa realidade e atuar nela por meio desses conhecimentos científicos. Para além disso, em alguns momentos, também, trabalhando as ações que podem ser realizadas tanto na escola como na comunidade escolar, para entender essas problemáticas da escola, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo agora um pouco na linha da tecnologia social. Muito legal essa perspectiva de trabalho com os futuros professores de ciências. Aí, eu gostaria que você falasse um pouco para nós. Você, como professora de ciências, o que você poderia também recomendar ou sugerir àqueles professores de ciências que tenham interesse em trabalhar a perspectiva de Paulo Freire em sala de aula? Bom, a primeira questão que eu diria é que um professor de física, das ciências, ou seja, pode ser de qualquer área de conhecimento, precisa é conhecer seus alunos. Então, tem uma noção básica, quem são os alunos, onde vivem, o que fazem, quais são suas perspectivas, em quais comunidades vivem, como chegam na escola, quais os problemas que eles têm enfrentado para chegar na escola, quais problemas a comunidade desses alunos tem enfrentado. E aí, do ponto de vista social, ambiental, econômico, então, eu preciso conhecer um pouco sobre esse meu aluno. Ter uma visão um pouco maior de quem é esse aluno. Um outro aspecto, e aí eu considero fundamental, e que às vezes algumas propostas didáticas para a sala de aula têm deixado um pouco de lado, é a questão do ouvir os alunos. Às vezes, o professor acha que basta só conhecer os alunos, basta entender qual é a realidade que ele vive, mas não, a gente precisa também ouvir esses alunos, porque a gente precisa entender qual é a compreensão que eles têm sobre a realidade em que eles vivem. E aqui é um ponto muito importante, porque muitas vezes o professor acha que sabe quais são os problemas vivenciados pelos alunos e pega esses problemas para elaborar algumas atividades de sala de aula, mas, na verdade, esses problemas podem ser problemas para o professor e não para o aluno. Então, por isso que é muito importante saber ouvir o aluno, qual é a compreensão que ele tem sobre a realidade que ele vive, que é um pouco da questão que Paulo Freire chama da escuta sensível, então é preciso ouvir o outro. E aí, com base nessas informações, tem um conhecimento da realidade, tem um conhecimento do aluno, e qual é a compreensão que o aluno tem sobre a realidade que ele vive, com base nessas informações, nas falas dos alunos, nas contradições sociais que eles vivem, isso pode ajudar o professor a fazer um planejamento de suas aulas. E aí, esse planejamento, para Freire, é muito importante, é realizado no coletivo de professores, com diversas áreas do conhecimento, porque esses problemas, essas contradições sociais, elas são complexas, e para seu entendimento é necessário receber várias áreas do conhecimento. Mas, se isso não é possível, o professor pode fazer sozinho, desde que ele leve em consideração alguns aspectos centrais da perspectiva freireana, que é sempre ter em mente algumas questões, que o nosso grupo tem trabalhado um pouco mais nesse sentido, é com quem, então, algumas questões que o professor pode levar em consideração para fazer o seu planejamento, se ele não tem esse coletivo. Com quem, de novo, quem são os alunos, para quê, então, a justificativa do porquê que eu vou trabalhar, para quê que eu vou trabalhar determinado conteúdo, por quê, os objetivos, o quê, e aí o conteúdo, e como que vem a metodologia. Por que eu chamo atenção disso? Porque, muitas vezes, nas escolas, a gente começa com o quê, que é o conteúdo, e o como, então, focamos, muitas vezes, no conteúdo, e em como desenvolver esse conteúdo, e esquecemos perguntas interessantes, fundamentais, que volto a chamar atenção, que é com quem, quem são esses alunos, para que determinadas questões, com quais objetivos, então, é muito interessante que o professor, quando faz esse planejamento da sua aula, considere esses aspectos, com quem, para quê, por quê, o quê, e o como, seria basicamente isso. Professora Simone, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de aprender de você, de sua experiência, de sua trajetória, para os professores da Colômbia, será muito interessante escutar sua perspectiva para articular, articular o pensamento de Paulo Freire em sua prática, nós, enquanto professores de ciência. Então, muito obrigado, professora Simone, pela conversa. Obrigada pela oportunidade, e um abraço para vocês aí. Igualmente, professora. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti